Descontos campeões que óculos, até 70% de desconto, são mais de 30 lojas, quer recorde aqui na tela pra saber a mais perto. Vamos falar das promoções? Só vou falar. 50% de desconto em Marc Jacobs, que tá saindo de R$ 2,300 por R$ 1.100. Nike com 60% de desconto em toda a linha, pessoal do Beat Tênis, ó. Ó que legal. E a nossa linha exclusiva, que tá saindo por R$ 289,00 e a gente parcela 10 vezes sem juros. Vem conhecer nossa loja. No Parque Dom Pedro Shopping, na entrada das águas, ao lado da leitura. Que óculos!